Bem, eu diria a eles que Jesus Cristo é o único caminho para Deus, que Ele é o Filho Eterno de Deus, que nasceu de uma virgem, que viveu uma vida perfeita e sem pecado, que foi à cruz e foi levantado para morrer, carregando os pecados de todos que crerem nele, por meio da morte de sua morte. Ele satisfez a ira de Deus, Ele reconciliou o Santo Deus com a raça humana pecadora, Ele nos redimiu, Ele nos comprou no mercado da escravidão, do pecado e de Satanás e levou os nossos pecados para bem longe. Ele foi tirado da cruz, Ele foi sepultado em uma tumba emprestada e no terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. Ele saiu daquela tumba como um salvador ressurreto e vitorioso, Ele ascendeu à destra de Deus Pai e toda a autoridade no céu e na terra foi entregue ao Senhor Jesus Cristo. E chegará o dia em que todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então todo mundo tem uma escolha, você dobrará os joelhos ainda nesta vida, confessará o seu pecado e se lançará à misericórdia de Deus. Assim você descobrirá que Ele é o amigo dos pecadores, que Ele irá abraçá-lo em seu coração amoroso, perdoá-lo e levá-lo para o céu quando você morrer. Mas se você rejeitar esta oferta do Evangelho, o seu sangue estará em suas próprias mãos e o dia está vindo, há um julgamento final que está vindo. Os livros serão abertos e cada ação, cada pensamento se tornará evidente e Deus exigirá a perfeição absoluta de você e você terá falhado e você dobrará os joelhos e confessará a Cristo como Senhor e então você será lançado no inferno para sempre. Então é muito simples. Creia agora, hoje, no Senhor Jesus Cristo, o único que é o Salvador dos pecadores. Existem muitos caminhos para o inferno, só existe um caminho para o céu e é por meio do Senhor Jesus Cristo. Se entregue a sua misericórdia, creia nele, confie a sua alma a Ele. Jesus diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Simplesmente venha a Cristo, creia nele, Ele o receberá e te perdoará e Ele o levará para o céu um dia, quando você morrer. Se você nunca ouviu falar da verdade, você acabou de ouvir. Essa é a verdade do Evangelho. E o que você nunca ouviu palavra é o seu lugar, porque a verdadeira é o seu lugar. Obrigado.